Victor Barberá, a joia do Barcelona, que é conhecido já como o Barberowski devido ao seu faro de gol. Até então, ele é o artilheiro da UEFA Young League, que é a Liga dos Campeões Juvenil. Um jogador de apenas 18 anos, marcou um rektrick contra o Bayern de Munique, marcou dois gols contra a Inter de Milão na goleada de 6 a 2 e encantou o técnico-chave. É um jogador aí para ficarmos de olho no futuro do Barcelona. E aí, você aposta que Victor Barberá será um grande jogador com a camisa catalã? Comente aí!